Atenção, atenção! Sabe quem está de volta ao Palmeiras? Vou dar um tempinho pra você tentar adivinhar! Mídia Gols Ele mesmo, Cuca, é o novo velho técnico do Verdão. Depois da saída conturbada de Eduardo Batista, o treinador campeão brasileiro de 2016 acertou o retorno ao Palestra Itália até o final de 2018. Ele terá o salário dividido entre clube e patrocinador. No ano passado, o Cuca obteve 63,3% de aproveitamento. Sou Wagner Lima e se você gostou dessa novidade no Palmeiras, deixa o seu like aí no vídeo e se inscreva no canal pra ficar sempre bem informado. Até mais!